Gente, quatro pessoas morreram neste fim de semana na região de Maringá. Todas elas, todas, absolutamente todas, vítimas de acidentes. Em um desses acidentes, Brenda, se aqui em Curitiba nós tivemos pai e filha e uma amiga, aí nós estamos falando de um acidente que teve mãe e filha também sendo vítimas. E aí é claro que a gente fica muito mais chocado quando você vai contando as histórias das pessoas, não é? Com certeza, Riva. Esse acidente que ceifou a vida de mãe e filha aconteceu no sábado na BR-376 em Guairaçá. Elas eram moradoras de Sarandia e estavam indo para Porto Rico. A Patrícia Dutra, de 48 anos, e a Bianca Dutra, de 28 anos, bateram de frente com uma carreta que estava carregada de milho. O carro delas ficou preso embaixo do veículo e os dois veículos pegaram fogo. Elas morreram carbonizadas depois do acidente. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Paranavaí e o motorista da carreta teve apenas ferimentos leves. Além desse acidente, a gente teve um outro acidente envolvendo uma carreta aqui na região também, entre Castelo Branco e Floraí. Essa colisão frontal ceifou a vida de um senhor de 70 anos que acabou falecendo. A frente do carro ali ficou completamente destruída e a batida foi bastante violenta. Ainda teve um rapaz, você falou quatro pessoas, né? Teve um rapaz que estava de motocicleta e bateu em um poste. E depois de bater no poste, ele ainda foi arremessado em uma árvore. Esse homem, de 55 anos, teve um trauma no tórax e também um traumatismo craniano. Chegou a ser socorrido, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Rival, ali quatro pessoas, então, que perderam a vida na região por causa de acidentes de trânsito. Eu vi até a Floraí, é um perigo, é um perigo. Meu Deus, como dá acidente por aí, gente. É isso, né? Não são números. Não são números. Dos 10 paranaenses que morrem nas estradas quase todos os dias, eles não são números, não são dados. São pessoas, são histórias, são seres humanos com suas famílias, com seus desejos, com seus sonhos, que são perdidos. Por isso o trânsito é tão perigoso. Para você entender, Porto Rico é como se fosse a praia do Maringaense. A gente aqui na ponta leste do estado vai para a praia. De ponta grossa para cá, a gente vai para a praia. Na região noroeste do nosso estado é Porto Rico, que é a praia ali, que é o balneário da turma no Paranasão. É assim. Era, então, um momento de diversão, né? Normalmente é momento de lazer. Olha isso. As imagens são impressionantes. Última da Brenda. Tem mais Brenda.